Que Nenhuma Família Que O Casal Seja Um Para O Outro De Corpo E De Mente E Que Nada No Mundo Separe Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abrigue Debaixo Da Ponte Que Ninguém Interfira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem Do Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Com Chego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido E Mulher Tenham Força De Amar Sem Pedida Que Ninguém Vai Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Pé Que As Crianças Aprendam No Colo O Sentido Da Vida Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido Que Marido E Mulher Não Se Traiam Nem Traiam Seus Filhos Que O Ciúme Não Mate A Certeza Do Amor Entre Os Dois Que No Seu Firmamento A Estrela Que Tem Maior Brilho Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Com Cheiro E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Vão Em Cima Solta A Voz Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também As Nossas Famílias Sejam Abençoadas Pelo Bom Jesus Abençoa Senhor A Minha Também